E aí povo, beleza? Aqui é o Valopio, continuando a nossa série de Crazy Craft 3.0. Tem aqui o Quackstar 84, que é uma menina, cara, achei que era um menino. Enfim, galera, hoje nós vamos abrir um Peck 23 Magic Clowers. Eu lembrando pra vocês no último episódio que eu não quis abrir tudo, pra dar um suspense, né? Olha, uma casa isso aqui, viu? Eu tinha esquecido disso. Ah, a gente já abriu no episódio, nossa, é tanto episódio que eu tô esquecendo as coisas. Ai, é o seguinte, galera, a gente comeu bolo. Nós vamos abrir só os Magic Clowers hoje, só vamos fazer isso, o dia todo. O episódio inteiro vai ser Magic Clowers. Se vir avião, se vir helicóptero, se vir mobzilla, se vir godzilla, a gente vai abrir, a gente vai pegar. Beleza, galera? Vamos numa área mais protect. Ui, há quase caindo buraco ali da nossa marcação do planejamento. No último episódio eu expliquei pra vocês o que a gente vai fazer na nossa mansão, futura mansão. E também eu abri metade de um Peck de Magic Clowers, tá, galera? Foi da hora, a gente pegou muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. É, não tem como não pegar coisa boa, né? Porque é muito, muito AP esse mod. Certo, tem... Aqui é uma área cheia de porcariazinhas. Tem... Ah, não, é perto dos Caiobs e dos Robots. Vamos... Eita, caraca, tô com fome e nem percebi. Ah, vamos abrir aqui mesmo. Vamos lá, então. 3, 2, 1! Magic Clower! No episódio de hoje! Matei o Mirese. Vamos ver que tropa aqui. Ah, já passei aqui no último episódio também. Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Sem falação! Foi! Foi! Caraca, já vi aqui um! HMD Laptor Dropship! Ai, eu pensei que era o Transformers, gente. Vamos ver o que que é. Eita, careca. Ah, é o Transformers! É o Transformers! High Flyer! Eu peguei o High Flyer! Deixa eu mudar o capacete. Caraca, mas já! Primeiro item! Nossa, galera! É um sacrifício fazer isso aí. A gente já pegou. Nossa! Como que deixa a senha? Assim, né? Nossa, galera! E como que vira ele nos seus botões? Nos seus botões? Nossa! R, V, N, Controles. Eita! Só tem isso de controle! Ah, aqui, ó! Não, é isso aqui do minimapa! Caraca, velho! Aqui não fala, gente! Beleza, vamos tirar! Nossa! Então, aquele item já me faz tudo do coiso? É, mas... Ah, tá! A armadura tá aqui. Caraca, que susto que me deu! Nossa, que da hora, velho! Que da hora! A gente já fez aqui o Strike Tracker. Mas por que veio em um item só? Não tem o que fazer um por um? Caraca, galera! Tô abismado aqui ainda! Vamos lá, continuar! Depois a gente comemora! Beleza, Capitão América! Uma Katana! Caraca, gente! Eu tô abismado do que aconteceu aqui com a gente! Reddish! Vamos ver aqui! Um vidro estranho! Um outro capacete do Iron Man! Nem a pau! Opa! Ah, arqueiro! Já veio um arqueiro! Isso aqui é um item Regenerator! Item Regenerator! Que não dá pra colocar! Beleza, vamos jogar ele fora! Vamos jogar ele... Aqui! Deixei esquecido aí! Beleza! O Iron Man a gente pode usar não, porque o Jarvis joga o Hacker! Eu explico isso pra vocês sempre! Sempre, sempre, sempre! Beleza, Mob! Machado de Cacto! Ai, caraca! Tá vindo muita coisa boa! Muita coisa boa! Neon Pig Launcher! Se liga! Se liga, galera! Não é um Neon Pig isso! Não é um Neon Pig isso! Cadê o... 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 O efeito que dá! Ah, tá bugado! Cara, tá bugado! Pensei que era um Neon Pig! Ah, lançador de porco só! Nossa! Um B2A Spirit! Vish! Tamo feito no jogo já, galera! Tamo feito! Um aquário, mas ali... Opa! Um item de DecoCraft! Um Spinning Well! Olha isso! Ah! Que da hora! Caraca, é pra quebrar isso aqui agora! Ah, com a nossa espada mais forte do mundo! Beleza! É um Fish Ball! Alguém sabe pra que isso é o futebol? Eu não sei! Vamos ver no chão! Um futebol! Caraca! Que que é isso? Ah, era um mob aquilo! Cara, que estranho! Tá um... Ant Nest! Ixi! Aquilo é pra fazer Big Berta! Olha que da hora! Pearl Head! Que que é isso? Pearl Head! Pearl Head! Eita, pega! Olha isso! Uhul! Nossa, gente! Veio aqui uma... Bancada de trabalho sofisticada! Bancada de trabalho sofisticada! Mesma coisa! Ah, não! Você pode encantar as coisas! Uhul! Negão! É nóis! Um Vortex Eye! Spawn Gazelle! Spawn Stickberg! Beleza! Vamos lá pros próximos! Nossa, helicóptero! Ah, não, não, não! Perdi o helicóptero! Meu Deus do céu! Perdi o helicóptero! Não acredito! Opa! Um bloco de spawn! Oh, um Jabba! Ah, não! É só um Sticker! Não dá pra ser Attack Squid! A gente podia adorpar um Kraken, né? Nossa! Mobzilla! Mobzilla! Skull Helmet! Galera do céu! Não, não, não! Perdi o spawn! Ai! E a armadura foi embora? Ah! Ah, era um Mob, gente! Tá bom! Ah, eu... Nossa, pega, pega! Nossa! Perdi uma armadura mó da hora também! Ah, velho! Nossa! Nossa! O item do Pigoku! Item do Pigoku, galera! Mas o mais da hora tá sendo o... Isso aqui, gente! Nossa! Que da hora! Eu só tenho que aprender os botões, viu? Vamos guardar tudo! E só vamos deixar os principais aqui! Beleza! Beleza! 51 ainda, hein? Uma calça da... Vamos ver... O Wesp's Legs, acho que é da Vespa, né? Isso, é da Vespa! Uma mina terrestre! Isso aqui é da hora! Do Rival Rebels! Ah, mas não dá pra pôr... Tem que ser... Ah, não! É fusível! Nossa, acho que era a mina terrestre! Se liga, galera! A gente pode fazer ela... Ué, mas aqui não tá falando que a gente pode fazer... A gente pode fazer alguma coisa com ela, eu lembro! Tá, 40Z é muita coisa, gente! Muita coisa! Nossa! Dois ovos! Vasilisk e Rubber Duck! Caraca! Já caiu, ó! Já começou a nossa coleção de mobs! Uma bomba! Bum, bum, bum! Lava Dinner! Ah, isso aqui indica, né? Onde tem... Onde tem... Não é? Ele não mostra onde tem lava? Um negócio assim? Ó, o R... Vamos ver o R... Ó lá! Water Diviner... Ah, sei lá, galera! Eu não entendo isso aí, não! Um Pigoku Helmet! E esse boom? Será que dá pra fazer? Ah, não dá pra fazer... Mas eu quero usar! Vamos usar? O que que é isso, gente? Eu apertei e apareceu isso! Caraca! É um negócio só pra destruir o mapa! Ai, que da hora! Nossa, galera! Vamos pegar tudo! Não tudo! Os dois packs! Nossa, espada mais forte do mundo é muito OP! Meu Deus do céu! Beleza! Que zoado aquilo, né? 41 ainda! Tô enrolando muito! Beleza! Veio aqui um... Um WTF, né? Aquele bicho feio! Iron Man! Nossa, armadilha de... Pra pegar mob, galera! Armadilha pra pegar mob! Você passa aqui, ó! Quer ver? Ah, aqui, aqui! Ah, perdi a armadilha! Ah, cara! Eu ia testar no porco! Não, 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 não! Beleza! Por que o porco não tá dropando o item do pigoku? Estranho, né? Veio um peixe! Opa, 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 opa! Um Builder Hammer! Builder Hammer serve pra quê? Não dá pra fazer, então deve ser um item bom! Builder Hammer? Ué, não serve pra nada? Vamos testar na terra! Tem que ser só na terra, né? Cara, aqui não diz pra que serve, mas beleza! Beleza, beleza! Um trampolim! Isso aqui é legal! Vocês vão gostar! Puts, gente, show aqui, né? Isso aqui é um Cherry... Cherry alguma coisa! Cherry Tree Labs! Como que faz o Cherry? Não sei, vamos pôr no chão! Quebrei! Não serve pra nada! Spider-Man! Iron Man! Beleza! O que eu mais gostei foi da armadura do Transformers, gente! Ah, não, não, não! Perdi! Perdi! Não! Ah! Explodiu! O Creeper explodiu! Cara, eu não sabia que explodia! Que filha da mãe! Tá escurecendo, meu! Nossa, olha o estrago que fez! Vocês viram só porque não pode abrir perto de casa? O bom é que veio mais Magic Cluvers! Dane-se! A gente vai abrir tudo, então! Nossa! Ferrou aqui, velho! Ô, louco! Tá, vamos jogar essa areia fora, né? Vamos jogar... Isso aqui, isso aqui... E dar um R! Beleza! Vamos lá, vamos lá! Abrir mais rápido agora! Eu só vou pegar o que for interessante pra gente! Vixi! Espada... Rank 6, velho! Nossa! De si... Um tanque... Eita, pega! Eita, pega! Caraca! Veio um The Queen aqui, meu! Cadê, cadê? Joga fora mais alguma coisa! Não, isso aqui não posso... Isso! The Queen, cara! The Queen, gente! É muita coisa! Nossa! Um Rocket Launcher! Ai, perdi! Perdi tudo! Ah, que raiva, cara! Esqueci do Creeper! Tá, vamos ver se vim... Opa, um helicóptero! Vamos pôr aqui... Em que lugar... De que lugar a gente pode pôr helicóptero? Lugar desse bloco aqui, beleza! Beleza! Mais calças, mais mobs... Beleza, uma flecha! De que mob será esse? Vamos testar... O que eu posso pôr fora? Spawn Dunker... Antaco Squid, melhor não... Beleza! Uma calça, vamos ver... Spider Pants, Sneak Fury... Suave, galera! Vamos deixar isso aí... Eu vou deixar isso pra trás, infelizmente... Opa, tem um bloco aqui... Conduit... Conduit! Esparricada... Ah, o Conduit... Ixi! W Nucleum... T Nucleum... É, galera... Tem alguns itens que não vai dar pra fazer... Que buga... Mas enfim, a gente não vai usar aquilo mesmo... Tá, vamos guardar aqui o que eu peguei... Aqui... Não, Spider Pants não... Nick Fury... Beleza, então, galera... Vamos voltar lá pra casa... Opa, deixa eu ver aqui... Isso aqui deve ser o quê? Rescue Bar Harris... Vamos ver, vamos testar... Uou... Uma barreira... Beleza... Mas eu quero o Nick Fury ainda... Vem um rato... E uma bota estranha... Beleza, então, galera... Vamos voltar lá pra casa... E... Foi isso... Abri todos os Magic Clubbers... Veio... Olha, a gente já tem... Quase... Um... Um Transformers... E veio um inteiro aqui, gente... Ó... Sky Trike... Que eu vou ter que pesquisar os botões... Tá, galera? Um like favorito... Se inscreva no canal... Porque, lembrando... Eu sou o Pio... Uuuu... Uuuu...